Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E pessoal, no vídeo de hoje estamos aqui pra fazer algo muito legal e muito bacana E eu conto com a ajuda de vocês, com o seu like, com a sua inscrição aí Pra que a gente consiga fazer um vídeo muito legal, beleza pessoal? Então vamos lá, já vai deixando o likezão, se inscrevendo Porque a gente tem a meta de bater 1 milhão e meio até o final do ano São 30 dias pra gente conseguir bater 60 mil inscritos Então vamos que vamos, chamando todo mundo que você conhece Cata o celular do pai, da mãe, do avô, do tio, do papagaio, do periquito, do cachorro E se inscreve no canal do Vidote pra gente conseguir bater resta a marca até o final do ano, beleza pessoal? Bora que bora, que eu acredito que... Eita, deixa eu ver se o Pitaya tá aqui Não tá no quarto dele aqui não pessoal Onde será que o Pitaya está? Será que ele tá na antiga... Ah, eu acho que você estava com saudade da sua antiga casa Você acabou de sair de lá Ah, eu vim aqui porque estavam chamando e tal Eu vim pegar minhas últimas coisas Aí veio um cliente e tal, querendo comprar Mas eu não vendi não Falei que não tava à venda, que essa plaque aqui foi um engano Ah, como assim foi um engano? Eu não tô pronto pra desistir da minha casa ainda, entendeu? Eu não sei, eu tenho uma coisa que... Não sei, ela me impede de vender Pitaya, você precisa vender essa casa logo, cara Olha só, essa casa não tem nada Mano, você vai ficar ali na minha casa por enquanto É, naquele cubículo Porque depois a gente vai aumentar E você vai ter uma parte da casa somente pra você, entendeu? Com acesso a todas essas coisas aqui do clube Eu entendi, mas o que eu quero dizer é que Ela é rosa, ela é parecida comigo É uma parte de mim Eu vim nela por alguns dias E eu tomei sentimental Eu acho que você está fazendo gracinha Não, gracinha não É porque... Ah, vamos vender a sua casa então O que você acha? Não, a minha casa, ela é outro patamar, né Pitaya? Ela tem um campo Ela tem um monte de coisa Ela tem dois andares Ela tá toda decorada A sua casa não tinha nada, cara Ah, mas... Aí você pode vender essa e comprar outra E fazer tudo de novo Bom, eu tinha perguntado pra galerinha de casa E eles falaram que seria uma boa ideia Então eu estou procurando já Algumas casas bonitas e tal Que dê certo com o tipo de casa que eu quero Pra gente fazer essa mudança Mas não vai ser agora Porque agora eu estou investindo Estou ficando milionário, Pitaya Milionário? Como assim? É, alugando essa sua casa aqui Pra aquela menina rica lá Eu tô ficando milionário, cara É, nas minhas custas ainda, né? Não, nas suas custas não É na minha casa Só aluguei o tempo que você não tiver O dia que ela estiver vindo aqui Eu deixo você dormir na sala Ué, então toma uma rosa pra você Uh-uh Pra você me deixar dormir na sua sala Pega aí Não quero rosa, cara Você pode dar a rosa pra menina rica Talvez ela te dá uma casa Será que ela me dá uma casa? Que eu tô precisando Falando nisso, eu tava vasculhando minha casa lá E eu achei isso aqui, ó Eu nem sei o que que é isso aqui Isso daí é uma bússola, cara Certeza que tava nos seus armários escondidos, né? Que eu tenho certeza absoluta Ai, ai, ai O que que serve essa bússola? Bom, eu quero falar pro pessoal daqui da sauna Sair todo mundo que tiver aqui Porque eu quero descansar Bom, tá todas as crianças aqui E eu preciso descansar aqui na sauna Vê se você consegue tirar elas daí Vai, rapaziada Sinto muito, mas acabou a hora da brincadeira Brincadeira Eita, quebrei o chão Sem querer Eu acho que é bom Tentando consertar a sauna Você apertar com a bolinha do mouse aqui, ó Nessa madeira E reconstruir isso aí, vai Foi sem querer Nossa, se o veneno ficar sabendo Que eu quebrei o negócio dele Ele vai me matar Não, ele não vai matar Ele simplesmente vai acabar com você Essa é a verdade Ah, mas ele sabe que foi sem querer, né? Ah, você colocou até a coisa errada Ai, meu Deus do céu Aí que ele vai ficar bravo O que que você jogou esse diamante aqui? Você tá achando que é o quê? Ah, eu achei lá no final de casa Lá no quintal de casa Eu acho que você tá achando Madeira errada de novo, pitai Ah, eu vou ficar bom nisso aqui ainda Bom Mano, você vai colocar todas as madeiras menos a certa É isso mesmo? Não, agora é certa Agora tá valendo, ó Agora eu tenho certeza que é essa Eu tenho certeza que é essa Ó, falei? Aê, finalmente Finalmente você conseguiu Finalmente você fez alguma coisa que preste E eu te dei um diamante Você já pegou o diamante, né? O diamante não tá comigo não, cara Diamante Não tá Tá aí, minha rosa Eu devolvi pra você Porque você jogou aqui E tá achando que isso daqui é uma fonte da juventude Mas cara, isso daqui não é fonte da juventude Isso daqui é a piscina e a área da sauna pra gente limpar os nossos poros, entendeu? Ah, agora eu entendi Tá até, eu tô até mais relaxado Sabe os poros do nosso corpo que fica, que é perigoso nascer cravo, espinha, essas coisas? Então, você liberta esses poros, isso faz com que o seu corpo não tenha nunca mais na sua vida Você vai ter espinhas e nem cravos Eu não tenho espinhas e cravos, eu tenho semente É, tô percebendo que você tem semente pra todo lado Então, isso vai fazer com que os seus poros de fruta fiquem mais tranquilos E aí não vai ter tanta semente mais em você, entendeu? Entendi, agora eu tô relaxado Aí você vai parar de ficar brotando essas árvores aí na tua cabeça Ah não, então eu vou sair Eu gosto das árvores Não, mas você tem que ser uma pessoa normal, né Pinto? Aí você não tá achando que chegou na hora de você ser uma pessoa normal? Não, eu gosto do que eu sou desse jeito Ih, você tá criando galinha agora? Ó, o veneno ele tá fazendo a casa dele já, olha só Em pouco tempo o veneno já tem mais coisa na casa dele do que você Sabe o que a gente podia fazer? Colocar a casa do veneno na venda Não, 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 coitado o veneno O veneno ele tá ajudando nas construções dos meus empreendimentos Então, eu vou deixar com que a casa dele fique intocável Mas vai que a gente coloca a venda e vem a outra japonesica E a gente vai ter duas japoneses ricas Bom, eu não quero outra japonesa rica porque o que acontece é que... Como que eu posso falar? Hum, quanto mais, melhor, não é? Não, 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 não Uma só já tá bom Porque talvez a outra pode ficar com ciúmes dessa E aí elas vão começar a brigar e nenhuma das duas vai pagar, entendeu? Imagina, elas vão disputar quem é mais rica E elas vão querer comprar tudo É, se fosse desse jeito seria bom Mas vai que é o contrário E aí eu perco a atual É, a gente não pode arriscar não nessa altura do campeonato Primeiro eu fico rico Depois eu arrisco Beleza? Faz sentido A gente tem que administrar com o pouco que tem É, temos que administrar com tranquilidade e confiança, não é mesmo? Sim Você tá vendo que eu tô falando bonito de negócio É que eu acho que eu vou fazer uma faculdade Quê? Pelo amor de Deus, pitaya Eu acredito até que um raio caia cem vezes num lugar Mas menos que você faça uma faculdade Uai, você acha que eu não tenho potencial de fazer uma faculdade só por eu ser uma pitaya? Não é só por você ser uma pitaya É que você é uma pitaya ambulante, né? Então, tipo assim, eu acho que nem pode se matricular uma pitaya Você vai se matricular na faculdade e os caras vão falar assim Qual o seu nome? Você vai falar pitaya O cara vai falar pitaya do quê? Pitaya... Fruits Não Pitaya Fruits você foi além, cara A gente tem que inventar um sobrenome Eu não posso só falar que eu sou pitaya Porque senão eles vão dar risada na minha cara Pitaya já é ruim Agora Pitaya Fruits você conseguiu ser pior ainda Ah, quer saber? Eu acho que eu não vou fazer faculdade não É, eu acho melhor você não fazer faculdade Sabe por quê? Porque isso vai fazer com que você É... Pare de ser quem você é, né? Você pare de ser a pitaya ambulante Mas eu vou falar um negócio pra você, Pitaya Eu acho que agora eu vou dar uma descansada Porque querendo ou não Eu tenho o meu sofazinho aqui maravilhoso E eu vou dormir um pouquinho nesse sofá Então você pode ir lá pra sua casa E dormir no seu sofá também É... Eu vou atéjeitar umas coisas lá em casa mesmo Que tá precisando Depois eu volto Na sua casa cubículo Na minha humilde residência Ah, tá na sua humilde residência Pode colocar essa placa lá O de nove Ai, ai, ai Hora de eu dormir No meu sofá maravilhoso Musculoso Eu vou falar pra vocês Que eu acho que esse sofá aqui É melhor que muitas camas que eu conheço Ah, vamos aproveitar que ele está relaxado Está dormindo nesse sofá Para as soldadas ao de Siques Aproveitar para beijar esse lindo menino Vamos lá, amiga É hora da gente trabalhar Que comecem os jogos Hum... 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 Vou beijar o pé dele Hum... Nossa, que pé carneceiro Ah, vou beijar a testa dele Hum... Nossa, que pé... Que testa suada, velho Hum... Vou beijar o ombro dele Hum... É... Pelo menos o ombro está um pouco mais cheiroso Ah, vou beijar o queixo dele Tá salgado Hum... Que nojo Ai, ai, ai Hum... O que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu Soldadas ao de Siques Ai, me cheiro de beijo Acho melhor eu tentar levar elas para o quarto do Pitaia Mas isso pode ser no próximo vídeo Se vocês gostaram, deixe o likezão Até o próximo vídeo Falou e tchau 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 Tchau